Após falecer, o protagonista é chamado pelo Deus do Mundo, que decide dar a ele outra chance em outro mundo. Dando um corpo saudável e livre de qualquer doença. Como bônus, um super corpo que jamais se cansaria. Além disso, dá a possibilidade do rapaz escolher a vida que quer levar e qual poder quer receber. E ele escolhe a vida mais simples possível, querendo ser agricultor. Então Deus aceita e dá a ele a ferramenta agrícola onipotente. Que você vai ver que não é só agrícola e é muito mais poderosa do que parece. Na verdade o rapaz está ganhando um dos maiores poderes do mundo. Deus está fazendo isso com ele devido a um erro que deu uma doença grave ao rapaz que viveu apenas até os 39 anos. E teve uma vida cheia de traições. Porém agora a história é outra, ele tem a chance de recomeçar com o poder roubado. Então ele acorda em outro mundo com seu corpo saudável. E logo parte para explorar o lugar que nasceu e testar a sua ferramenta onipotente. Ele cria uma enxada e começa a arar a terra. E ele nota que seu corpo não se cansa de jeito algum. E sua ferramenta é muito eficiente. Explorando a floresta, ele encontra uma árvore grande. E decide que sua base ficará nesse local. Após procurar por água e não encontrar nada, ele decide cavar até encontrar. Ele faz uma pá e começa os trabalhos. Percebendo que não conseguiria sair do buraco, ele decide cavar em diagonal. Igual eu fazia no Minecraft. E o rapaz cava tanto que parece que ele vai chegar no inferno. Mas então ele consegue encontrar água. Ele decide procurar comida, mas percebe que seu corpo não sente fome. Onde será que eu encontro um corpo desse? Porque o que eu mais sinto é fome. Mas ele não encontra nada. Ele vê uma árvore que iria atrapalhar no seu caminho do cultivo e ele decide cortá-la. Ele usa sua ferramenta divina Master Overpower para criar um mero machado. Então ele desfere uma machadada. Mas ele não tinha percebido. Ele estava tão forte e sua ferramenta era tão boa. Que o machado atravessou a árvore como se fosse um líquido. Com um corte poderoso, a árvore foi repartida no meio. Ele então cria outra ferramenta e começa a processar a árvore. E sua ferramenta se mostra eficiente novamente. Cortando a árvore como se fosse um queijo molenga. E ele faz isso na maior tranquilidade do mundo. E após coletar madeira, ele percebe que deveria fazer uma cabana. Como ele fazia em um jogo que jogava. Mas ele ficou tão entretido com o trabalho, que ele não viu a noite cair. E vendo que ficaria no escuro, desesperadamente ele tenta invocar uma lanterna ou uma lâmpada. Porém, ele não tem sucesso algum. Já que seu poder é apenas de ferramentas simples, nada de tecnologia. Nem mesmo um isqueiro ou um fósforo ele conseguiu invocar. Então ele usa a cabeça e cria uma lupa para fazer fogo. Porém, já era tarde demais. O sol já tinha ido embora há um bom tempo. E é aí que ele decide usar a técnica Minecraft de passar a noite. Ele faz um buraco na árvore e fica ali mesmo. Fazendo alguns copos, ele percebe que a visão dele está muito boa mesmo de noite. Ele se pergunta se ele ganhou uma supervisão do Deus. Ou se era porque tinha duas luas no céu. É aí que cai a ficha que estava em outro mundo. Quando o sol aparece, ele pega o seu copo de madeira, vai até o poço e bebe água. Ele então logo corre para fazer a sua fogueira usando a lupa. E com seu machado, ele continua limpando as árvores para fazer o seu campo. Para finalmente fazer sua plantação. Enquanto está no trabalho, ele percebe que agora começou a sentir fome. E por força do destino, um animal selvagem e estranho começa a correr e ataca ele. Uma espécie de coelho, dente de sabre monstruoso. No susto então, ele dá uma porretada na cabeça do coelho. E por pura sorte, ele consegue comida. Mesmo que por acidente, ele fica triste pois não queria acabar com o bichinho. Mas já que aquilo tinha acontecido, ele decide comer para não desperdiçar. E já que tinha enchido o bucho, sabia que uma hora ou outra, aquilo que tinha entrado precisaria sair. Então ele faz um troninho de madeira para ter aquele momento de paz que todos precisam. Mas o que parecia simples, na verdade, tinha um buraco por baixo com uma ginharia que ele tirou da cabeça. Para que tenha o descarte. E logo ele começa os trabalhos. Mas então percebe que seria complicado fazer aquilo ao ar livre. Eu não conseguiria. Vai que alguém passe naquele local, né? Se bem que não passou ninguém até agora. Mas é nesses momentos que sempre alguém aparece. Então ele decide fazer uma parede e uma cobertura. Deixando seu banheiro mais completinho. Agora sim. O mais doido é que ele fez uma casinha para o banheiro. Antes mesmo da casa dele. Percebemos que nosso pura não tem um plano concreto. E depois de muitos desvios, ele finalmente começa a arar seu campo. Enquanto ara, ele fica pensando no que deveria plantar. Mas quando ele se toca, já estava anoitecendo. E ele não tinha nenhuma semente para plantar. Muito menos mudas. Então decide dormir. E quando volta, começou a nascer algumas mudinhas. Fica se perguntando se naquele mundo as coisas nasciam sem sementes. Ou se isso era graças a incrível ferramenta onipotente. Mas incrível é que as mudas são diferentes. Enquanto espera crescer, ele traça um plano de construção. Onde começa a desenvolver uma cerca. Para proteger o cultivo dos monstros que poderiam ver. E ele faz uma cerca e uma trincheira. E isso leva alguns dias de trabalho. Nesse meio tempo, ele é atacado por alguns monstros. Que acabam virando um churrasquinho para o nosso prota. E depois de fazer tudo que não precisava. Ele conseguiu construir a cabana. E ele faz em um esquema de encaixe. Para conseguir a altura, cavou o chão. O famoso modo preguiçoso de fazer as coisas, né? Poxa patrão, era só fazer uma casinha maior, né? Enquanto está trabalhando, ele percebe que alguns lobos estão por perto. E ele estranha que não atacaram e estavam machucados. Como ele havia acabado de acabar com o javali. Ele dá a carne que está sobrando para os cães. Quando de repente, ele percebe que um dos cães estava prestes a dar a luz. Então ele leva para a cabana para que eles fiquem inseguros. Então ele volta a dormir em seu buraco na árvore. Enquanto os doguinhos ficam na cabana que era dele. Ao acordar, ele percebe que os lobinhos já tinham nascido e estavam sendo amamentados. E o nosso protagonista ainda corta o melhor pedaço de carne. E dá aos cães para comemorar o parto. É, que homem. Que homem nosso prota é. Iludido, ele achava que os doguinhos iriam voltar para a floresta. Mas depois de conseguirem uma casinha, comida grátis e água limpa. Até eu ficaria lá. Se o protagonista quiser me adotar, eu estou aceitando, hein? E para não atrapalhar os lobos, ele decide que a cabana viraria a casinha dos doguinhos. Ele faz uma casa muito maior e mais completa para ele. E finalmente, as plantas estão prontas para serem colhidas. O incrível é que o tomate nasceu e está em perfeitas condições. Os lobos ganham o serviço de patrulha e ele dá o nome para cada um deles e alimenta com vegetais. E olha só, o protagonista percebe que tem uma necessidade de criar um local para armazenamento. Já que a sua plantação estava dando bons frutos e ele sozinho não conseguiria consumir tudo imediatamente. E graças ao seu corpo incrivelmente forte, saudável e a tudo que o Deus deu para ele em sua nova vida. Com a ajuda da ferramenta onipotente, ele conseguiu fazer amiguinhos, construir uma casa, uma cabana para os doguinhos e uma plantação incrível. A fazendinha está tomando forma e expandindo pouco a pouco. Se você ganhasse o poder dessa ferramenta divina, qual seria a primeira coisa que você faria? E esse foi o recap do primeiro episódio da primeira temporada de Sekai Nonbiri Noca. O anime de Minecraft na vida real. Se você gostou, é muito importante você deixar o like e se inscrever no canal. Pois eu estarei lançando vários outros recaps de animes e os próximos episódios desse anime gostosinho de assistir. Aproveita e assiste os vídeos que estão passando na tela. Te espero neles.